E aí pessoal, 926970138drpladu.pt Estamos aqui no apartamento de baixo, né? Casa de baixo aqui do que a gente reparou o banheiro E o teto tá pronto, agora já tá tudo pintadinho e não percebe mais Não estava muito amarelado porque infelizmente houve uma filtração E aquilo pronto, é natural, que cria manchas, né? De umidade, aquilo fica amarelado Mas tá aqui, tá branquinho já É igual o outro caso ali, é reparo de última hora, né? Então é situação de vir reparar aqui e dar uma pintadinha Pra ficar bonito pro próximo cliente entrar E só quando for baixa temporada que a gente pode realmente vir Substituir o teto, fazer um trabalho como deve ser, né? Que nesse caso aqui é o que realmente necessita Mas tá aí, trabalho executado, cliente satisfeito E vamos nessa DRpladu Remodelação, YouTube, Facebook, vocês já sabem É a mesma coisa também, DRpladu Remodelação Se precisar de alguma coisa, 926-970-138 Pintura, flutuante, canalização, pladu, que é a nossa especialidade, né? Prateleiras, mobília, lareira Tudo que você conseguir idealizar, nós conseguimos realizar Um abraço, fui!